Frederico Moraes, uma memória sensível de Do Corpo à Terra, por Estefânia Paiva. A atuação de Frederico Moraes no circuito de arte é fundamental para entendermos a construção da teoria crítica e da história da arte no Brasil desde os anos 1960. Ativo no cenário cultural a partir de 1956, Moraes participou ativamente de muitos eventos marcantes no campo das artes visuais. Crítico de arte, organizador de eventos culturais, artista e historiador de arte, exerce todas essas funções com resultados igualmente relevantes. Seu trabalho tem ressonância não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina, sendo Frederico Moraes um dos primeiros críticos de arte do país a viajar sistematicamente pelo continente em seminários, colóquios e júris. Em Do Corpo à Terra, um dos projetos mais ambiciosos de um crítico ainda jovem, Frederico Moraes apostou em voltar a Belo Horizonte, sua terra natal. Escolheu o mesmo parque municipal, lugar que, quando criança, vendia doces feitos pela mãe. Em sua memória estava cada canto daquele local, e ali colocou em prática um projeto que desafiou todas as convenções, expandiu a proposta inicial e decidiu integrar dois eventos simultaneamente, a Mostra Objeto e Participação, inaugurada no Palácio das Artes em 17 de abril de 1970, e a Manifestação do Corpo à Terra, que aconteceu no Parque Municipal de Belo Horizonte entre 17 e 21 de abril do mesmo ano. A proposta inicial consistia em substituir a escultura pelo objeto, influenciado, talvez, pela mostra que ele mesmo havia montado em 1966 na reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais, onde apontava o objeto como uma nova situação, que se apresentava como mais adequada para expressar as atividades propostas pela produção artística daquele momento. Meu olhar aqui parte da minha própria ferramenta de trabalho, dos registros, dos documentos, da memória contida nos mais de 70 mil itens do acervo de Frederico Moraes. Como coordenadora de seu arquivo, pude revisitar o processo de elaboração e a reverberação de Do Corpo à Terra quase 50 anos depois. Objeto de interesse de inúmeros pesquisadores de toda parte que procuram documentos do arquivo para compreenderem este acontecimento, ressignificando este evento através de múltiplas análises e pontos de vista. Garanto que homenagear Do Corpo à Terra 50 anos depois significa também nos aproximar da nossa própria história cultural, social e política. Para além da atuação marcante dos artistas, destaco o trabalho e a capacidade de Frederico Moraes em captar a tendência de movimentos que aconteciam concomitantemente em outras partes do mundo e, de maneira global, nos integrar nesse circuito. Do Corpo à Terra se liga a produção de vanguarda dos anos 1970 com instalações, performances, fotografias, objetos e tudo o que podemos acompanhar ainda hoje através dos registros também do arquivo de Frederico Moraes. Frederico coleciona documentos, fotografias, áudios, textos e tudo o que se possa imaginar no sentido de produzir uma memória crítica da arte brasileira. O acervo de documentos de Frederico Moraes, variado e vasto, no entanto, extremamente organizado por ele próprio, que intuitivamente sistematizou os itens, separando-os por projetos em pastas específicas e ordenando-os cronologicamente, tudo a seu modo e ao alcance dos olhos e das mãos. Desse modo, ele consegue fazer cruzamentos dos mais variados, criando uma dinâmica em torno de suas próprias pesquisas, o que também deveria contar como um aspecto significante sobre o seu modo de construir um pensamento. Ele criou, assim, seu próprio método de conservação e de organização, extremamente funcional. Graças ao esforço de Frederico Moraes em preservar seus documentos, temos garantido a memória de um período importante na arte no Brasil e do legado desse crítico, criador e mestre. Um legado inspirador, provocativo, capaz de nos despertar tanto interesse e, sobretudo, nos fazer pensar em questões atuais que resistiram ao tempo. Do corpo à terra, aconteceu 50 anos atrás, mas segue como um acontecimento incontornável e que contribuiu para o debate das questões mais urgentes que se apresentam hoje.